Música Cada vez mais nós estamos buscando a harmonia com a natureza e através da busca de materiais mais ecológicos, menos agressivos ao planeta, a gente tenta fazer um trabalho um pouquinho mais harmonioso. Não é fácil, a gente está num período bem de aprendizado, eu acho que nós estamos começando a engatinhar em produtos mais ecológicos, em consciência mais antenada para isso aí. Eu acho que tem muitas lojas, muitos designers no nosso país que estão levando a sério, estão inovando, estão trabalhando com materiais recicláveis, com materiais naturais, reflorestamento, um monte de coisa legal que a gente já tem acesso. Bom, eu estou aqui na loja Santa Maria Casa, que tem um estilo bem a ver com os nossos trabalhos de despojado, com um design mais solto, mais livre, tem coisas bem legais. Eu me encantei com um aparador e com uma mesinha de centro de bambu, achei bem legal. As luminárias do Domingos Totora e todo o material dele, eu adoro, as mesinhas são materiais totalmente ecológicos. Tem coisas bem interessantes de madeira de demolição, como aquela mesa. Outra peça é essa cadeirinha aqui que eu estou sentada, com essa fibra natural, está boa, que lembra as cadeirinhas das nossas avós, que tinham antigamente com essas palhinhas, bem, bem interessante. Vocês querendo pesquisar um pouquinho sobre o nosso trabalho, o nosso site é artearquitetura.com.br E aí Obrigado.